Música E galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui pelo canal de Raidei Galera, mais um vídeo aí da hora aí da pacientinha Mostrando aqui hoje com uma dica aí sensacional demais E como que faz pra você tá conseguindo aí galera, comprar alguns itens aí de expansão, tá? Cara, consegui comprar bastante aí, até evoluir aí, beleza? Pra ficar ligeiro aí, né? A grande Erivanda aí que tava jogando aí, tá galera? Falou, Dark, Dark, olha o negócio seguinte Percebi aqui que essas lojinhas aqui, elas sempre tá dropando os itens legais, tá? E é isso mesmo, tá galera? Tá vendo? Toda vez que você clicar na lojinha aqui, ó É que agora tem que esperar atualizar, vou esperar atualizar aqui, tá? Quando tiver com A, B, C, entendeu? Essa, ó, tá vendo? Sempre tem alguma coisinha aqui, galera Eu vou esperar ela atualizar E eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Se a gente consegue, ó, machadinha, tá? Beleza? Pra quem tá precisando aí de machadinha Itens de expansão também Então essas bases, pera aí, essa aqui eu acho que não é boot não É B, né? Ó, todas essas bases assim, galera Que inicia com, né? A, B ou C Parece que é base aí de boot, né? Beleza? E a gente sempre consegue aí um item interessante nele aí, tá? Principalmente itens aí de expansão, certo? Então já deixa o likezão pra fortalecer, galera E olha aí, ó, molequinho Tá com 5 horas ainda de serviço O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu tô precisando de uns itens aí Eu vou selecionar, galera O item que é meio chatinho Acho que eu vou pegar aquela isca de peixe ou a torta Essa daqui, ó, tá? Ó, torta de peixe Inicia a procura aí, tá, galera? Ah, e outra, né? Que a Eribanda também falou aí, tá? Quando a caixinha de correio, ela balança, galera Ó, vamos colocar bem aqui Ela, né, ela faz um negócio assim Significa que ela atualizou aí, tá? Ela atualizou ali o jornalzinho E você pode tá pegando novas... Novas ofertas, né? Digamos, né? Na descrição aí também, galera Do vídeo Eu vou deixar o link para o grupo do WhatsApp Isso, cara Dá hora ter o grupo do WhatsApp aí Do jogo da Fazendinha, né? Beleza? Vamos ver Eu vou esperar ela... Ela balançar aí, né, galera? Pra gente ver se a gente consegue tá comprando Alguma coisinha de interessante E a vizinhança também Que daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Olha aí, galera Beleza? Chacudiu Vamos lá, rapidinho pra ver Né, galera? Ó, já compraram essa daqui Beleza? Vamos ver aqui Mais uma Opa, uá Certo? Olha lá, parafuso Comprei, galera Rapidão, tá? É... Tem que ser rápido Mais uma Cadê? 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 Opa, compraram Beleza, galera? Então já conseguiu Opa! Perdi, 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 perdi Perdi, perdi, perdi Tem que ser rápido, tá, galera? Porque parece que tem uma galera Ó lá, comprei Parece que tem uma galera aí, ó Que já tá ligeira Opa, comprei Tá? Serrote Eita, pica Eu tô inteiro com o negócio hoje Tá bom Tá, 10 10 por 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 10 É, 10 por 10 A menos por 36 Né, galera? É, negócios Negócios Negócios, galera A gente tem que saber investir Tá? Dark Investimentos Na Fazendinha Feliz Galera Segue Segue Deixa o like aí Deixa o like, né? E olha aí, ó Dark Nautas A gente tá com Ah, a gente ganhou um troféu de bronze Um de ouro Né? Foram duas É, tem 27 membros já Tá, galera? São 30 só É, pessoas aí Que podem estar entrando Na Fazendinha, né? Ó Olha a casquinha aí, ó Fazenda do Misael Tá? A galera Ó, trigo Ó Ah, uma moeda, hein? Olha aí, galera Tá vendo como é da hora Tá jogando junto aí, ó Beleza? Bem legal Ó como é que tá a disputa aqui, ó Fazenda do Misael Joltou de ponto Que ele já fez, galera Eu ainda tô travado aqui Porque eu coloquei Quatro viagens de barco, né? Vai chegar 49 minutos aí, ó Tá, a galerinha já me ajudou aqui Perfeito Beleza? A gente já vai Ó o molequinho Cadê o molequinho? Bora, molequinho! Valeu, mano! Tu é demais, cara Mano, é Diamantes É interessante estar gastando Com esse carinha aqui, cara Na moral Né, ó Esse daqui, ó Duas horas Daqui duas horas de novo Ele vai aparecer Pra eu poder tá comprando mais itens Mano, você já viu? Ah, ah A gente já conseguiu pegar dois itens Extremamente raros Digamos aqui Já pegou a visão, galera? Já viu que funciona? Da hora, né? Então vamos continuar aqui Eu vou esperar Resultar de novo E vamos Eu vou assistir Olha lá Resultou de novo Não, não, não Não clica nem não Beleza? Ó, rápido Vamos lá Opa, compraram aqui já Tá? Às vezes Atualizaram Opa Atualizaram antes Ou atualizaram por moedas Né, ó Esse derrot É o que eu vou comprar, galera Tá? O que precisa pra Opa Antigamente Olá, tá vendo? É que já compraram, né? Antigamente eu ficava Já compraram esse aqui Tem que ser muito rápido, cara A Erivanda tá aqui, Erivanda Certeza Ô, Erivanda Deixa eu... Tô gravando o vídeo aí Depois você pega Depois você pega Não, Erivanda Deixa aí pra gente aí Certeza, galera Ó, propaganda Certeza Ela tá aqui, ó Olha lá É meu É meu Peguei Eu tô falando Eu tô falando, galera Tô falando, beleza? Vamos assistir isso aí Vamos ver aí Ah, ganhou o cuponzinho aí Bacana, hein, galera? Sucesso, tá? É... Vamos voltar então Pra nossa fazendinha Então vocês entenderam aí Como é que funciona Vamos coletar aqui agora Os recursos Eu tô com um evento aqui De XP duplo Tá? Olha aí, ó Tá vendo que ele tá Mano, muito bom Isso daqui de XP duplo aí, né? Mostrar um pouco a fazendinha Como é que ela tá ficando aí, né, galera? Beleza? Deixa eu ver aí, ó Tem que precisar dos materiais aqui, né? Já vamos adicionar mais uns pãezinhos aqui, ó Pode ser esse aqui, ó Tá? Organizar bem a fazendinha aí Cara, é da hora jogo assim, mano Se você gosta aí É... De jogo de fazendinha Esses preguenetes assim, galera Cara, é da hora mesmo, tá? Vamos já Coletar esse aqui Ficou assim Material Tem até outra conta secundária Queria até outra conta, galera Beleza Pra tá ajudando aí, ó Vamos colocar então Mais pra produzir aqui Tipo, poricó As... Poricó Bora, poricó Tá cheio já, mano E ó que eu tenho bastante espaço ali no... Tem bastante Porquinho, né, galera? Olha lá É o porco Oi, 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 oi Oi, 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 oi Deixa o like Like, like, like Oi, oi, oi Ai, ai, meu Deus É que eu vou deixar o like, mano Mas não faz mais essa imitação, não Tá bom? Tipo assim, né, mano? Tipo, só o negócio é o seguinte Eu vou deixar o like, mas não foi porque você imitou o porco, não Eu vou deixar o like, eu vou comentar Ó, não faça mais isso, viu? Não faça mais isso Não sou obrigado Tô assistindo o vídeo de boas aqui Tu vem com umas ideias dessas, né, ó Vou adicionar mais aqui Cadê? Não tem nada produzindo Tá, põe isso aqui Beleza? Olha lá, já tá três minutos As cocoricó Cocoricó Fica, cara Enche o cedeiro Preciso evoluir esse trem aqui, cara Olha lá, já tem Cadê? Tá vendo? Ah, 375 Comprar essas coisas aqui Tá, que mais a gente pode estar utilizando Tá, ali tá plantando Pronto, acho que a gente finalizou Por hora Deixa eu adicionar Opa, não tenho mais Eu coloquei todos os últimos dois que eu tinha Mas você é esperto demais Gente do céu Olha lá, olha lá, olha lá De novo Pai, eu nem vi se eu tenho espaço pra comprar, viu Nem vi se tem espaço, galera Não veio nenhum dessa vez Vamos voltar pra base aí Caraca, o carregamento do jogo é extremamente rápido, né Ó, 300 Cereleiro, 373 Dá pra... Ó, vamos colocar isso aqui Que a casquinha falou pra... Isso aí é fácil Coloca isso aí pra vender, mano Coloca isso aí pra vender, mora Tá vendo? Deixa assim por enquanto Já tá tranquilo Vamos assistir essas propagandas aqui agora, galera E eu vou mostrar outras coisas aí pra vocês Escreveram aí, tá? Caso você tá novo no canal Noite no Cinema Vamos lá Certo? Então olha aí a nossa recompensa Tá? Quatro chapézinhos aí Do... Do... Hello, hein? Beleza E agora vamos assistir mais um cinema O... Para... Pouso, galera Pegaram a recompensa Bora de mais um cinema E agora Duas pás Certo? Duas pás aí E tem... Opa Simbora Opa Parafusinho Será que tem mais um? Ah, acabou, galera Então... Opa E a lojinha também atualizou Atualizou Vamos ver Olha Tá... Opa Tá ligeiro Não tem nada O povo tá ligeiro aí, né? Galera Agora vamos voltar aqui Cadê? Essa menininha liberou agora pra mim, tá? Olha aí, ó Dá pra... Tá... Evoluindo aí Esse aqui ele é grátis Essa decoração grátis aqui da carroceria Outros aí... Amarelo vivo, né? Dá pra você tá selecionando aí as coisas Não que eu tô comprando aí Até que é baratinho, né? Mas é... É diamantes, né? Olha lá 40 Tem que ver como é que funciona Olha que legal que fica, né? Quando você coloca aqui, ó Ah, decorar Não, mas... Deixa quieto Beleza? E aqui tá o catálogo aqui Desse estilo Se você pode ter Né? E eu tô pra gravar um outro vídeo Esse aqui não distribuíram As coleções Esse aqui ainda não tá desbloqueado 34 34 Eu tô pra gravar um vídeo, galera Tá? É... Pra bem iniciantes assim Que nem eu, né? Ó, tá vendo? Por conta dos eventos Esse aqui é um dos eventos assim, tá? Ele já apareceu E retornou agora Beleza? Falando sobre os eventos Pra quando você iniciar o jogo Sempre dá uma atenção maior Outra coisa foi isso daqui, tá? Galera Temporada acabou Aqui É... Ganha muitas coisas Tá, galera? Ganha... Isso aqui, esse sério do vale Só tá no cofrinho Essas coisas aqui, tá? Eu comprei isso daqui, ó Beleza? Então aqui, cara Ganhava muitas coisas Então se tiver ativo Isso daqui, cara Faça E sempre dá uma olhada Aqui também Nesses negócios aqui, tá, galera? O quadro de eventos aí Pra você ficar ligeiro aí, né? Opa Deixa eu ver o que tem aqui Oh, 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 oh Dois assim? Né, ó Alimentação para o gatinha Chama o gatinha Alimentação para o cachorro Chama o cachorro Tá vendo? Dá pra ter aí os animaizinhos aí, né, galera? O cavalo, vocês já viram ele aí, ó? Ah Sei lá É o pé de pano Colocou o nome dele de pé de pano Pra falar a verdade Cadê? Dá pra renomear ele? Deixa eu ver Aqui, ó É o... Opa O que que tá fazendo aí, velho? É o pé De Pano Pé de pano, né, galera? Nome inválido Por quê? Não vai Pé de pano Nome inválido Será que é por conta do acento, galera? Deixa eu ver É... Pé Pé de pano Tudo junto Nome inválido Oh my god Pé de pano Vamos ver Agora foi, tá, galera? Não podia o acento ali, certo? Olha só Oh my god Não pode colocar o nome certo Tá bom Tá bom Olha o gatinho aí, galera Gatinho Miau Miau E é isso, tá? Vamos lá Deixa eu pegar aqui a recompensa Essa que a gente já mostrou, né? Aqui também o Dark Nautas, né, galera? Pra você poder tá entrando aí Opa, correntinha de cavalo aí Que não acreditar 984 pontos, hein? Segundo lugar, hein, galera? Nossa O negócio tá A sensação do momento Tô com uma coisa aqui pra mostrar Eu tô Eu acho que eu tô esquecendo O barco ali Aqui o barco, tá? Daqui dá 37 minutos Ah, essa parte do barco aqui, galera Liberou essa parte do barco aqui, ó Eu coloquei isso até que eu não posso esquecer Que demora muito, né? Essa área de pescaria aqui, cara É uma treta Deixa eu ver se eu consigo Opa Olha lá Não, não, não Escapou, miserável Escapou Pera aí Ainda bem que não perdeu a isca Nossa rede aí, galera Olha lá Vai ter que manter ele aqui Aqui pelo Nossa, pelo PC aqui É triste Aeta Pelo celular é mais fácil Aê, garoto Tá Eu acho que não era interessante Eu ter jogado essa isca aqui Eu acho que seria melhor Eu ter jogado a isca especial aqui, ó Mas tudo bem Não tem problema, não Tem, né, galera? Parece que são os mesmos peixes As duas Opa Eita nóis Eita nóis Que caraca, mano O mouse é embaçado, tá, galera? Beleza? Vamos lá Olha lá O mouse ele vai muito, cara Aí, agora conseguimos Pegar mais um aqui Antes de finalizar, galera Ah, já conseguiu bastante Ó O mouse ele vai ter comprado, né? Não sei Eu acho Olha lá Tá vendo, ó É que eles já compraram, né, galera? Eu vou esperar Atualizar a caixinha de correio Pra ver se a gente consegue Pegar mais um Antes de finalizar Eita Que atualizou, galera Agora tem que ser rápido, beleza? Será que a gente consegue Pegar algum? É E se apareceu Ó Ah Será que tem? Opa Parafuso, galera Parafuso, parafuso 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 É Só tem que saber um Mas tá bom Tá, galera? Então pegou aí a visão, galera? Então Para você Que assistiu o vídeo Até aqui Comenta aí Fazendinha Feliz Galera Comenta Fazendinha Feliz Tá? Se você for o primeiro Aí A comentar Aí, galera Fazendinha feliz Eu vou fixar aí No comentário No vídeo Tá bom? Vou deixar o coração Responder aí Você, né? Olha aí o pessoal Aí, ó Espera aí Beleza Elisa, né? Cadê? Ó o Etevaldo Etevaldo Esse Etevaldo Beleza? Ó, Pento A cidadezinha da galera Beleza? Então se você for o primeiro Aí Estrada de Bandida Loja de Brasileira Estrada de Bandida Eu conheço A Bandida Aqui, galera Bandida Certo? Então tamo junto Obrigado pela presença Tá? Ó, já liberou A loja Aí, ó Não vai embora Com o likezão Não, deixa o likezão Pra fortalecer Um grande abraço E... Fui Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma